Então galera, hoje eu vou passar pra vocês aqui um videozinho aqui um pouco diferente, onde eu vou bater um papo com vocês, tá? E vou falar pra vocês aqui até onde dá pra chegar um free-to-play aqui no SW o dia de hoje, tranquilo? Então, sem muita enrolação, simbora! Então senhores, sejam muito bem-vindos a mais um video, tá? Pra quem não me conhece ainda e tá assistindo aí pela primeira vez no vídeo, sou o Jeff Boladão, jogador aqui do SW há 1.888 dias, tá? Então são dias pra cacete, criei minha conta aí em dezembro de 2014, tá? Já conquistei aí, como vocês podem ver, eu creio que tudo que um free-to-play pode conquistar, certo? Eu acho que aí é o mais longe, talvez, onde dê pra chegar. E eu vou falar pra vocês aí, ao longo que tanto assim, me instigou, que me fez continuar jogando, ao longo dessa caminhada aí, que foi uma longa caminhada, tá? Pra quem também aí, rolou aí um boato falatório de quem gosta mais de criticar do que elogiar, falando que não, a conta, minha conta pessoal, foi eu que criei do zero. Então no dia 4 de dezembro de 2014, eu estava criando essa conta do zero, fui eu que criei, fui eu que coloquei meu ID, fui eu que fiz minha conta lá da Hive. Então, essa conta sim, fui eu que tirei ela do zero. Tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que vocês veem na conta, fui eu que fiz, tranquilo? Isso daí é já pra gente não ter dúvida de nada, tá? É, ao longo do tempo, cara, eu farmei muito, 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 vocês veem aí que a gente já tá em 2020. E eu farmei muito, certo, pessoal? Pô, nossa, trabalhar de noite, então meu trabalho ali era um trabalho que dava pra dar uma farmadinha e tudo mais. Eu ia lá, levava o celular, farmava, farmava e farmava loucamente, certo? É, pra poder realmente chegar num nível competitivo. Porém, antigamente, era muito mais difícil você conseguir as coisas no SW. Por quê? Porque não tinha, cara, essas facilidades tendem a de hoje. Mobs aí fazendo coisas aí que não faziam antigamente, mobs novos e tudo mais, tá? Antigamente era feijão com arroz, dragão gigante, toa. Não existia as Guild War, tá? Existia as Guild, existia, mas era só pra ficar trocando papo mesmo. Não existia GVG, muito menos SIG, não existia Nekro, não existia Raid. Então eu sou desse tempo aí, um tempo ali que, rapaz, era muito, muito mais difícil mesmo você entrar no competitivo. O bom é que realmente era o começo, então você tava se equiparando ali, equiparado ali com muitos, muitos jogadores estavam começando, certo? Mas dia de hoje, cara, você tem muito mais facilidade de entrar ali no competitivo, sem sombra de dúvidas, tá? Os mobs aí, mobs farmáveis, conseguem fazer muita coisa pra você já. Você consegue evoluir mais um pouco ali, mais rápido no jogo, certo? Eu só tô falando da parte free to play, tá, pessoal? E você também ali, o jogo lhe dá várias opções ali pra evoluir, pra... Pô, ah, Jeff, mas o drop de runa é ruim. Galera, o drop de runa é ruim desde que eu comecei a jogar. Não piorou não, é a mesma merda. É a mesma porcaria, certo? Sendo que é aquela coisa, né? O pessoal tem pressa pra evoluir e realmente ali o drop de runa não é bacana, tá? Mas tirando esse detalhe aí, é a mesma coisa que era o drop de runa antigamente. Não piorou nem melhorou nada, é a mesma bosta, tá? A meu ponto de vista até é um dos erros que o jogo tem, certo? Esse drop de runa é muito ruim. Não quer dizer que eu teria que facilitar muito, mas realmente o drop de runa é bem ralado, bem, bem ruimzinho, tá? E, pô, cara, é isso que eu tô querendo mostrar pra você, pra você ter ideia o tanto que eu já farmei pra poder chegar onde eu tô, tá? Pô, Jeff, mas você já gastou quanto no jogo? Pra ser sincero, eu já gastei R$36, tá, galera? Que foi aquele packzinho lá de R$18 que tem, né? Antigamente parece que era até mais barato, R$16, R$17, alguma coisa assim. Então foi isso, toda a quantia que eu gastei aqui realmente nesse jogo, nessa conta, que não foi nem da minha conta Google Play, tá? Foi ali as contas ali, um amigo que fez pra mim. E aí eu não tenho nem a parada no meu futuro histórico do meu Google Play, pô, não tem, cara, não tem. Então, isso aí foi tudo que eu gastei no jogo até hoje, tá? Nessa conta aqui, foi tudo o resto, tudo na ralação mesmo, tudo na base do farm, na base da tentativa, na insistência e tudo mais, certo? Tem muita gente, cara, que eu vi aí que tem muitos dias de jogo também parecido com minha conta, certo? E que ainda não consegue fazer, tipo, a metade do que eu já consegui. Isso é um pouco tão estranho, tá? Ou o cara parou um pouco e voltou, não sei, cara. E tem muita gente também que colocou cash, cara, virado na bexiga e não conseguiu também essas conquistas que eu consegui, certo? Porque o cara que coloca cash, ele, tipo, ele consegue chegar a um ponto mais rápido do que o cara que não coloca, obviamente, certo? Ele vai ter 50 reprises por mês ou mais, ele vai ter packs de runa, ele vai ter devimon, ele vai ter paradas pra sumonar ali, pegar mob melhor, então ele tem essa vantagem aí pra quem não quer, não bota cash, mas isso só quer dizer que ele tem mais dinheiro do que quem não coloca cash. Não quer dizer que ele seja um bom jogador, muito menos que ele tá lá pro merecimento. Não, ele tá lá porque ele tem dinheiro, só. Tá? A mesma coisa lá, a gente vê lá aqueles caras que participam lá dos finais, campeonatos, como tinham, estão lá por quê? Porque tem dinheiro. A premiação deles que eles vão ganhar lá é bem inferior do que eles já gastaram no jogo. Então, pô, eles estão lá não porque merecem, mas sim porque já gastaram muito no jogo. Pô, Jeff, mas isso aí é uma desculpa pra querem dar ali, assim, criticar, o pessoal que coloca dinheiro, não. Cada um que tem seu dinheiro faz o que quer, porém, eu tô entrando na questão aqui do mérito. Certo? E essa questão aí de você botar muito cash e achar que sabe jogar muito por causa disso, não, no meu ponto de vista, não é uma parada bacana, certo? O pessoal que é free-to-play sabe a dificuldade que é se comparar a esses caras que colocam muito cash, tá? Mas o SW aqui tem essa vantagem que você pode ali ganhar desses caras aí mais fortes, mesmo você sabendo a diferença das runas por causa do, tem a questão do RNG, certo? E esse RNG, ele dá essa oportunidade de ganhar desses caras, como também ele dá a oportunidade de perder pra um cara mais fraco que você. Isso é o SW, tá? Em questão também do SW, cara, questão da evolução do SW, que mudou até hoje, o que... Cara, muita coisa do SW mudou pra melhor, ficou bacana, essa nova atualização que vai entrar agora, você pode separar seus mobs de RTA pro restante do jogo, foi muito bacana mesmo, cara. Porém, a gente tem muita coisa aí que tá sendo esquecida, deixar de lado. A SW tá se resumindo mais a SEGE e a RTA dia de hoje, que não é bacana, não só pra SW, como pra qualquer outro jogo, certo? O que muitas pessoas gostam de fazer, uma Guild War, que já tá morta e esquecida há muito tempo, muitas pessoas gostam de fazer uma Arena que já tá morta e esquecida há muito tempo, e eu não acho isso legal, eles pecam muito nisso, as premiações são muito ruim, premiação de CD-Wall é uma vergonha, você lá, CD-Wall, top 10, G3, o que for, é uma vergonha, a premiação, é boa pra 3, 4 caras da Guild, o restante ali que se esforçou, que deu o melhor, ficou até tarde pra atacar, é uma vergonha, tá? Labrinto também é uma área do jogo, a melhor área do jogo pra você farmar dia de hoje é o Labrinto, mas você não pode só definir seu farm, há 5 ataques ali que você tem em Labrinto por dia, tá? É o Labrinto fecha e você vai ficar ali, tudo ali, sem pegar nada que preste, nada de bom. Labrinto dia de hoje realmente é um lugar muito bom pra você farmar ali uma Grind, uma Gema ou uma Runa boa, tá? O que não, a gente não vê esse bom drop nas Dungeons Normais, de forma alguma, tá? Então o S-Dalo peca muito nisso, cara, sinceramente, estão olhando muito pra RTA, estão deixando muito outros pontos ali, passar, pontos importantes, pontos que o pessoal gosta de fazer e daí isso acaba fazendo com que o jogo fique um pouco ali, né? Tá chato, cara, tá chato porque, pô, eu gosto de fazer uma GVG, mas faz 3 anos que o GVG não tem atualização. Pô, eu gosto de fazer uma Arena, mas tem 5 anos que a Arena nunca foi mexida. Então isso chega ali até o cara ficar meio triste ali com o jogo, pois tá olhando muito pra uma parte do jogo e esquecendo a outra, tá? Pra o cara que é free to play, que começou a jogar a dia de hoje, vale a pena começar a jogar? Chef, vale, cara. A meu ponto de vista é o melhor jogo de celular, até hoje eu não vi outro jogo melhor e, pô, vale muito a pena. Aliás, vale mais a pena pra quem tá começando do que pra quem continua jogando aí, ah, que nem eu, ó, mas não sei quantos milhões de anos. Porque você começando, você tem emoção, você tem ali um, um, aquela coisa, né? Umas conquistas, você vai, pô, você, cada nada faz que você pega, cada coisa que você conquista, você fica feliz da vida, cara. Diferente de mim ali que, pô, consegui aí meu G3 RTA, provavelmente nunca vou conseguir o Legend, nunca vou conseguir o Legend numa liga. Então, como eu falei, pra um free to play, eu acho que eu já bati ali a meta das metas, tá? Pô, cara, é isso que eu tô falando, é, SW de hoje vale a pena começar a jogar, vale muito a pena, é o melhor jogo de celular, sem sombra de dúvida, mas se você não se empenha aqui no SW, você não vai ser um bom jogador. Mesma coisa você vai ser, tipo, você vem aqui pro SW, faz dois anos que você joga, você já começa a reclamar, ah, porque SW é isso, aquilo outro, SW é outro, aí você vai pra outro jogo, você é o mesmo pacaria que você era aqui no SW, por quê? Porque você chega lá, você só vai começar a olhar o erro do jogo e vai ficar reclamando, ah, porque esse jogo é isso, esse jogo é aquilo outro, e não vai ser bom no jogo também, certo? O que, pô, não vai ser diferente aqui do que você era do SW, você vai ser ruim lá do mesmo jeito que você foi ruim aqui, pois você é um jogador que só sabe reclamar, não sabe extrair o melhor do jogo, certo, galera? Então, esse realmente aí é um, os pontos aí, tá? Aonde um free to play pode chegar, de que forma pode chegar, o cara que é free to play, a única coisa que ele pode fazer é farmar bastante, o jogo lhe dá bastante cristal, o jogo lhe dá bastante energia, pelo menos isso, tá? E daí depende de você ali, se você vai ter ali a força de vontade de realmente chegar longe, ou não, você vai ser só mais um cara que gosta de reclamar bastante e não vê ali os pontos bons do jogo, tá, galera? Eu acho que é isso, tá? Eu queria passar essa mensagem aqui pra vocês, é um vídeo bom, é um vídeo aí que deixa o cara mais ligado na realidade, não é só gritar, xingar, fazer graça aqui, que vai ajudar o cara a evoluir, certo? Qualquer, em qualquer canto, em qualquer coisa que você for fazer na vida, no jogo, tanto faz, você vai ter que se empenhar, porque sem se empenhar você não vai ser bom em nada, mesma coisa você fazer uma faculdade ali de direito, mas você não quer ser advogado, você não quer, você tá fazendo por causa do dinheiro, então você vai ser um profissional de péssima ali, do mais ruim que tem, você vai estar fazendo a coisa só por dinheiro, porque isso não é legal em canto nenhum, não importa ali onde seja, que nem eu falei, jogo, em vida real, não importa, tá, galera? Essa conversa aqui eu queria ter com vocês, porque realmente ali eu acho bacana, tá? Passar a realidade pro cara, passar ali o que os outros não vêem, porque você vai num grupo de Facebook e tem muita gente que só sabe criticar e xingar e dizer que o negócio não presta e por aí vai. Muita gente aí de 10, 11 vão estar lá só pra falar mal e arrumar um jeito de lhe criticar, tá? Então, e você tá generalizando, Jeff? De jeito nenhum, tem muita gente boa, eu conheço muita gente boa, tá? Graças ao ADCW que eu conheci esse pessoal também, amigos novos que eu fiz, certo? Quem é pra pessoal da Guild, também o Danilo, virou um grande amigo meu, certo? Mas tem muita gente realmente, em vez de ele dizer, pô, Jeff, GZ, cara, cara esforçado, você conseguiu chegar a um ponto, não diz isso aqui no outro, não, vai dizer, ah, mas fulano, isso aqui lá, ela vai arrumar alguma coisa pra lhe criticar, certamente. Tranquilo, pessoal? É isso, esse videozinho aqui de hoje é mais suave, vou dar, vou aqui, dar uma editada assim aqui no vídeo de 6 de amanhã, já posto aí pra vocês, tá? Eu vou estar trazendo um estrutura, um estrutura, reais bacanas aí pra deixar aí, ajudar sempre aí o pessoal a evoluir cada vez mais, certo? É, porque é bacana, é interessante a gente ajudar aí, não só, é, mostra ali uma GVG, uma CIG, é bom, é, distrai, distrai, mas não direto, certo, galera? Então é isso, pessoal, consegui chegar a um ponto ali, eu acho, ponto máximo onde o Free to Prey pode chegar, mas tô aí na corrida que realmente eu quero um top 100 de RTA, tranquilo? Quem gostou desse vídeo, desse vídeo mais tranquilo, mais suave? Não deixa de se inscrever, se não for inscrito, deixa seu like, que ajuda muito e se puder compartilhar com seus amigos, eu sempre agradeço. Valeu, galera, até a próxima, falou!